E tamo de volta com mais Blood West. Galera, é o seguinte, eu tava explorando o mapa, eu tava indo pra lá e pra cá, vendo coisas que eu tinha deixado pra trás, né? E eu acabei pegando alguns itens, umas armas e tudo mais, eu peguei esse arco aqui, eu peguei esse crossbow agora, e eu acabei pegando um item que eu não deveria ter pego sem vocês terem visto. É a cura pro padre, né? Ela tava bem aqui, bem nessa localização aqui, e eu acho que eu vou entregar a cura pra mulher, cara, sinceramente. Eu vou entregar pra aquela mulher lá. Eu só tava... Eu só tava vendo se tinha mais algum item pra pegar aqui. Eu vou tá voltando lá pra... Pra caverna lá. Eu acho que eu já peguei itens o suficiente em off, pelo menos nos lugares que eu já tinha visitado. Aquela alligator farm aqui em cima, eu já tinha passado por aqui, né? Mais ou menos. Mas eu não cheguei a vir aqui. Vamos lá. A cura tá bem aqui. Se a gente ver aqui em... Cure, né? Eu peguei essa cura que tava em cima de uma... De uma pedra, né? Eu não vou tá entregando pro padre. Depois que a gente fez aquelas missões lá, a gente descobri que o padre, ele não presta. Que o padre, ele simplesmente... Largou... Um monte de gente pra morrer. Então eu provavelmente vou tá entregando a cura pra... Pra nossa querida... Nossa querida peituda ali, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos entregar pra ela. Vou só vender umas paradas. Vou vender esse aqui que eu não vou... Não vou farmar nada com isso aqui, não. Vende. Deixa eu ver aqui dentro. Abre o container. Vende o dente também. O resto fica. Vamos lá. Sobre a cura. Eu achei. Pode ficar com ela. Beleza. Beleza. Não mudou nada. A loja dela continua a mesma. E... Tá bom. Acredito que o padre... Ele vai simplesmente ir embora agora, né? Ih, ele me odeia. Beleza. O padre me odeia agora, galera. Ele simplesmente me odeia. Bom, é o seguinte agora. A gente vai pra um lugar... Rapidão. Eu vou... Eu vou... Eu vou guardar esse... Buffalo Rifle. Acho que eu vou... Acho que eu vou estar guardando a munição explosiva, porque ela ocupa muito espaço. A gente vai estar fazendo o seguinte. Eu preciso catar... Um item. Eu preciso catar o item na quest em Alligator Farm, mas a gente tem um lugar pra visitar aqui na cidade. E eu não tinha visitado. Vamos dar uma olhada. Eu tava explorando em off. Eu acabei descobrindo... Que tinha um barco naquela direção ali. É lá. Oita. Caramba. Esse bicho me dá um medo, cara. É lá que a gente vai. Vamos visitar o barco. Ver o que tem dentro dele. Aê. Tamo aqui. Eu não cheguei a explorar esse local por completo. Porque eu tinha ido embora. Quem se lembra naquele vídeo que a gente veio aqui? Você não está bem-vindo aqui. Corre do Sky Peter. Riflezão. O rifle bufalão. Tiro só, doido. Vem, filha da puta. Beleza, morreu. Acabei chamando a atenção de todos os caipiros do mapa, cara. Bizarro. Vamos subir e ver o que tem em cima. No próximo episódio, eu pretendo estar explorando o mapa inteiro. Eu não vou... Explorar nada em off. Vou mostrar tudo. Porque nesse aqui... Não vou pegar o sabre não, que vai ocupar muito espaço. Nesse aqui, eu realmente estava dando uma olhada... Nas coisas que ficaram para trás, né? E lugares que eu não visitei. Eu acabei me empolgando. Acabei pegando muita coisa no caminho. Vamos lá. Está cheio de alligator aqui. Um, dois... Maluco. A gente tem que ir... Até o barco, né? Aquilo ali é um barco, ao que tudo indica. Vamos lá. Um alligator bem aqui, ó. Filho da mãe, cara. Como é que pode, doido? O bicho é rapidinho. Vamos lá. Vamos pegar... Yellow River. Poção amarelinha. Ou a gente pega... Dinamite. Nunca se sabe. Acho que eu vou jogar em stealth, cara. Vamos lá. Vamos usar o nosso arco aqui. Olha que arco roubado, galera. Headshots dão mais dano. O dano aumenta em 10%. Cada vida que você perde, aumenta o dano em 1%. É muito roubado. Tomara que tenha alguma coisa muito boa nesse barco aqui, cara. Ah, meu Deus do céu. É da mãe. Como é que pode, cara? Justamente o inimigo que a gente não podia bater de frente, né? Porque a cabeça dela é... Protegida pela máscara. Filha de uma égua. Tá funcionando aqui. O stealth tá indo bem aqui. Eu tive naquele salão ali. Eu acho que eu não tive desse lado aqui do mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso, cara. Dá pra ouvir a mulher falando aqui. Vou pegar a bandagem e coloca aqui. Nossa, um salão. Deixa eu ir pro topo do barco primeiro, na moral. Ai, cacete. Olha isso. Olha isso. Meu amigo. O inimigo samba na nossa cara. O cara tá sambando. Tomou na cara. Acho que não tem nada aqui. Só tem dardo de crossbow, cara. Eu nem tenho crossbow equipada. Não. Tomou. Você não tá? Foi uma forma de trate, né? Eu sou um perigo. Desculpando. Desculpando. Maluco Olha, um crâniozinho Pra gente poder voltar É bom a gente pegar um crâniozinho desse Pra poder Olha isso, que quadro é esse Uma chave Eu tô catando um monte de chave Mas eu simplesmente Eu não consigo encontrar nada útil, né Eu não consigo encontrar um baú que seja Que seja bom Colocar essa dinamite aqui também Nunca se sabe Opa Opa Que isso, doido Cada vez que eu erro um ataque Eu tomo sangramento Maluco É um sabre Ok O dano é alto Porque é um item lendário, né Nossa, tá cheio de bicho aqui Vamos dar a volta Olha isso, cara Quase que eu fui embora A mulher me viu ali Mas é bom saber que esse Esse sabre dá um dano bom Dá um dano tão bom que eu quase morri Se caça Vou precisar de uma cura Em algum lugar Cara, tá cheio de inimigo aqui, cara Esse Esse é o mapa Que tem mais inimigo Dinheiro Dinheiro no chão Aqui eu já tinha vindo Esse lado aqui não tem nada Pra aquele lado ali Eu tô com medo de explorar, doido Eu tô genuinamente com medo Olha a quantidade de inimigos Acho que eu consigo explorar no tiro mesmo Vai ser a única exploração Que eu vou ser capaz de fazer Vou meter o arco aqui Pegar a doze aqui É agora, doido O que? Morreu Aqui dentro não tem nada Alô Vai pra onde, jacarazinha? Ele vai tentar me pegar pelo caminho Ele vai tentar me pegar por aqui Otário Uma dinamite Cara, tá com muita dinamite aqui, cara Vou usar essa dinamite aqui Eu não tinha vindo aqui, né? Olha só Eu não tinha vindo aqui embaixo Beleza, vambora Agora Vambora daqui Vamos entrar no salão que tem ali Eu vou jogar só no stealth mesmo Saloon Tomara que tenha item aqui dentro Eu vou matar só o que precisar aqui Não dá pra entrar pela janela Droga Tem um farol ali, ó Cara, esse mapa é bem grandão, hein? Jurava que esse mapa era pequeno Sério? Ê Aí, morreu Desgraçado Beleza, vamos ter que subir por aqui Eita Eita Morreu Caramba, cara Tinha dois inimigos aqui O Skellywag Que é esse inimigo aqui E a rapariga O que tem aqui pra baixo? Ih, tem até bilhete Deixa eu subir primeiro Vamos subir primeiro E ver o que tem em cima Onde a gente vem pra cá Eu tô sem espaço Tem tanta riqueza aqui, cara Tanto item bom Acabei ficando sem espaço Bebe pra ganhar uma estaminazinha Aumenta a vida máxima Aumenta a vida máxima Beleza Caramba, cara Modo stealth Ah, cara Beleza Beleza Ferrei todo mundo aqui GG É pra ser assim Vai ser assim Então Na ignorância Então Não tem nada Nesses quartos aqui Só aquelas bebidas Bebidas poderosas Que a gente usa Vamos descer E ver o que tem lá embaixo No andar de baixo No andar proibido Vamos lá Um bilhete sobre os Skellywags Que são esses caipiras Que a gente mata Ele sabe usar uma shotgun E jogam um molotov Beleza Isso a gente já sabia, né O jogo não precisava dizer isso aí pra gente Que a gente já sabia Bota essa chave aqui Agora a gente tem espaço de sobra Pra carregar mais algumas coisas aqui Por que que o jogo vai mostrar a cartinha do caipira Tipo, agora, tá ligado Tô matando esses caras Desde o primeiro capítulo do jogo Vamos dar uma olhada naquele outro lugar ali do canto Usar o crânio da caveirinha pra ir embora Hum, não tem nada aqui, mano Aparentemente é só um lugar cheio de monstro Não vai ter nada Oh, bom Amo É, não vai Vamos subir, vamos ver, né É um depósito Eu duvido que esse depósito vai ter alguma coisa boa É muito aberto Foi fácil chegar aqui, né Não deve ter coisas úteis aqui Ó o bicho aqui Ah, mano Olha isso, cara Jogo troll Nada aqui em cima Minhas flechas acabaram Munição de 12 Eu tenho sobra, né Toma Isso aqui é o que? Golden oil Não tô nem aí Parece item Não vou pegar, não Beleza, não tem nada aqui Eita Beleza Beleza Vai ter briga, então Vai ter pei, pei, pei Tiroteio Meu Deus do céu Tem que ser muito de perto Pronto Eu tô com bônus do corvo De encontrar ouro no inventário dos inimigos E eu vou dizer pra vocês que tem valido a pena, né Bom, é isso Vamos lá pra cima Pro Pro nosso acampamento vender tudo que a gente pegou Ui Ela tirou a máscara Ela tirou Uma outra tragédia A nossa pequena comunidade Um precioso Ele está Vindo Tive um Neste Fito De sua doença E Viu Para ter um Frio O padre O padre foi embora Ih, o padre morreu aparentemente Caramba Eu acho que o padre morreu, né Ao escolher curar a gostosa Feituda A gente acaba sacrificando a vida do Do padre, né O padre esse Que não sei se vocês se lembram Era um babaca, né Então Tecnicamente Nós não fizemos nada de errado Eu vou estar guardando o arco Eu não vou estar mais usando o stealth Eu vou estar guardando as flechas Eu vou estar usando o búfalo Que é o riflezão potente A munição especial Acho que eu vou usar só isso, mano Eu tenho um machado também especial Em off O outro machadinho de stealth Eu vou guardar Não vou usar O sabre eu vou usar Porque eu achei muito bom Vamos lá Agora eu tenho espaço De sobra no inventário Cadê? Poção Com a mulher Agora a gente tem cura Eu acho que o corpo do padre Não vai estar em lugar nenhum Para a gente encontrar Vamos dormir O foda é os inimigos respawnarem Deixa eu dar uma olhada Para prevenir os inimigos De respawnar O ideal seria a gente Dormir no sol Para ir direto Na alligator farm Então vamos lá Beleza Acordamos na residência Caipira, né Na residência dos Os punheteiros Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu vou ter que usar o sabre, né Muito provavelmente Bater nas costitas dos inimigos Ah, não respawnou esse inimigo aqui O gordão tá morto Dá para ir direto Para a alligator farm Vindo por aqui Eu acho Vamos ver Não, aqui tá fechado Peraí Beleza, gordão Tchau É só vir direto para cá Tomara que não tenha cachorro No caminho, doido A gente Vamos dar uma olhada Para cá, Bidão Eu não tinha vindo aqui Isso aqui seria o que? Ah, isso aqui era onde tinha Carroça, né Que levava as pessoas Interessante É tipo um ponto de ônibus Só que para carroça Continuar correndo Mas os cultistas são fortes Eu preciso parar de descer Isso aqui era É muita minhoca, doido Ai cara, que merda hein? O Enxame de Cultistas Você tá de brincadeira comigo Olha a quantidade de ouro que a gente catou Pelo menos isso foi bom Talvez não seja nem bom atrair Ah mano, tá de sacanagem comigo Desgraçado velho A Fazenda de Alligators é bem ali Hum, tem um pistoleiro ali no meio Será que eu consigo snipar o pistoleiro? Vamos ver Eu vou snipar esse daqui primeiro Pronto O meu rifle búfalo Morreu Mano, esse rifle é bom demais, cara Mato dali debaixo também Acho que eu tô pronto Acho que eu tô pronto pra ir lá embaixo Matar Matar seja lá o que for Vamos lá Eu acho que eu dou mais dano em espírito Eu vou jogar essa pistola aqui Eu tenho quase certeza Vamos ver Enquanto eu tiver tendo espírito Eu vou matar o espírito, né Ah, desgraçado Beleza A Orb of Light serve pra isso, né É justamente pra Pra gente poder matar os inimigos Espectrais Munição de pistola boa Ouro amaldiçoado Acho que aqui é só uma cama Se eu não me engano Aqui é só um local de descanso Vai tomar um tirão de búfalo Vamos lá Cara, esse rifle é muito forte, galera Acho que eu tenho que parar de gastar munição de búfalo Na moral Tá, tá, tá É overkill Eu vou guardar pra não Gastar muita munição do rifle, tá ligado? É a arma mais forte que a gente tem Não dá pra ficar gastando assim É um cofre aqui Munição Prataria pra poder vender Dinheiro pra caramba Dois mil Um bilhetinho Um bilhetinho Ahm Pera, que bilhete é esse? É sobre qual bicho? Death Hunters O que seria isso? Caçadores da Profundeza O melhor conselho para os caçadores Tentando lidar com os caçadores da Profundeza É... O seu campo de visão Mesmo na terra Essas criaturas podem Correr Ah... É o jacarezinho, né? Esse... Esse bicho que o cara tá falando no bilhete É o jacarezinho que corre pra caramba, né? O jacarezinho foi engraçado É o... O crocodilo Que fica ali na água Enchendo a porra do saco Beleza Eu não vou... Ahm... Talvez eu deva dormir aqui Voltar pra mulher e vender as coisas Vamos lá Vendi as coisas Liberei uns espaços aqui Não tem poção de cura A gente vai pra... Alligator Farm Sem poção de cura Tomara que a gente sobreviva Esse bicho na água É um terrível problema, né? Mas eu consigo matá-lo Deixa eu jogar uma pedra aqui Aí ele foi checar Alguém tá me vendo... Qual bicho tá me vendo? Que eu não tô ligado qual é Beleza, matei Morreu também? Nossa Beleza Entrar na água com ele andando é difícil Mas matar ele não é difícil Nossa senhora Nossa senhora Isso sube Meu Deus do céu Isso sube Olha a merda que deu, galera Olha a merda, galera Meu amigo Cara Olha a merda que deu aqui Não tem nenhuma cura Pra gente pegar aqui, não? É muita trollagem, cara Vamos pegar aqui Regém de vida Eu vou pegar Sneak É o jeito de passar por ali É o talento que ajuda a gente no Sneak Estamos aqui de volta Olha aquilo, mano Todos os Alligators que estavam aqui Vazaram daqui De dentro da... Do local que ele... A gente matou tudo Eu acho Aquela bomba Aquela dinamite que eu joguei Pegou todos eles Não... Eita que tá dando uma travada Peraí Deixa eu ver se o OBS tá normal OBS tá normal, galera Olha a cabeça de jacaré Eu vou tentar não atrair muito inimigo, cara Tem muito Tem muito inimigo aqui Que vai me matar Ok Eu simplesmente errei o tiro aqui Eu simplesmente errei o tiro aqui E é isso aí Beleza Tô safe Errei o tiro, mas tô safe Cara, que sorte, hein Eu pensei que tinha um gordão vindo pra cima de mim Agora tem Morreu Maldito Opa Pele de Alligator Maravilha Mais dinheiro Aqui é o lugar que tem mais dinheiro do jogo Porque era o mercado, né Era o comércio de pele de Alligator aqui Beleza Eu tô no topo do local aqui Eu posso simplesmente snipar todo mundo aqui Ó, tem um Alligator lá Dá um tiro no gordão Mato o Alligator Mato o Alligator O Gordo morreu Beleza Menos um Acho que agora não tem mais como usar essa arma aqui, né Vamos usar o Sabre mesmo Agora, aquele Gordo ali Ó, tem um ali embaixo Tem um outro Skellywag ali Como é que eu vou fazer isso aqui? Dinamite Perfeito, matou os três Ainda bem que eu trouxe Dinamite comigo, cara É a única coisa que Que é garantido Que vai matar esses bichos aí Acho que eu já posso ir procurar O que eu tô vindo aqui buscar, né Provavelmente vai tá ali em cima Olha só Redeira Uma arma E o chapéu do zumbi O chapéu do cara Vamos ver aqui Um bilhete sobre espectros Espectros são rápidos e ágeis Capazes de perseguir sem nenhum esforço Quem quer que cruze seu caminho Como inimigo etéreo Nas Barren Lands Eles são vulneráveis à munição de prata Curiosamente Munição de ouro são ainda mais eficientes É uma informação de muita importância Munições vitais são Munições Munições normais São inúteis contra raids Ok Bom saber Bom saber Que arma é essa que a gente pegou? Olha só É uma Winchester Que dá bônus quando eu tô escondido no meio do mato Caramba Olha isso Cara Capacidade dela Não morreu não? Beleza Eu sou ruim de mira demais galera Minha mira é horrível Acho que agora é só a gente voltar né Não vai ter mais nada aqui pra gente pegar Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse local aqui Ah Uma doze merda Beleza A gente já veio aqui né Bom O que ficou faltando? Provavelmente mais nada Vamos voltar lá Seguinte Deixa eu ver aqui Ahm A pistola é muito forte A Eteira é legal e tudo Mas Talvez não valha a pena usar O sabre eu vou ficar E Ou eu guardo O sabre eu vou ficar Dá cinquenta de dano secundário A doze A doze eu vou ficar também A doze eu vou ficar também Vamos lá Vamos entregar o crânio pro nosso amigo espírito aqui Vê o que que rola Eu encontrei essa coisa estranha É um hat É um hat Tanto um pedaço simples de roupa E ainda Podemos sentir Importância É um hat O que que a doze eu gostou É um hato Ok... Nós temos a experiência, agora veja. Vai lá. Está feito. O que tinha que ter sido morto, agora está todo novamente. A vista traz lembranças de lembranças. Vá falar com ele. Dá para falar com ele? Lembram-se por que colocamos esse morto em um pedaço. Precisamos do seu conhecimento, e isso vamos conseguir, por qualquer modo necessário. Beleza. Caramba. Cara, é o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente interroga esse morto-vivo aqui, cara. Porque ele provavelmente vai me dizer algo muito importante. Obrigado por terem assistido, e fui!